Eu vejo que se bota aqui zoca Esplutça para o segundo ano Segundo ano, esplutça para o segundo ano Com o perfume a mano Esplutça para o segundo ano Bela subida Olha a cevagem Olha a cevagem, vai com si Gira para o segundo ano Para o segundo ano Linda não temer roubar Não temer roubar Gira para o segundo ano Linda não temer roubar Linda não temer roubar Para o segundo ano